Para encontrar o Messias Evangelho segundo Marcos capítulo 1 versículos 2 e 3 Conforme está escrito na profecia de Isaías Eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro O qual preparará o teu caminho Voz do que clama no deserto Preparai o caminho do Senhor Endireitai as suas veredas Que o Senhor te abençoe, meu irmão, minha irmã Seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder Receba a bênção de Deus, a graça de Deus sobre a sua vida No plano perfeito de Deus Não há lugar para improvisações ou contingências Por isso, na vinda de Jesus Cristo ao mundo Tudo foi predito e anunciado Desde o começo registrado em Gênesis Porém, inimizade entre ti e a tua mulher Entre a tua descendência e o seu descendente Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar Gênesis 3.15 Até as profecias mais próximas do nascimento de Jesus Tudo estava sob o controle de Deus À medida que se aproximava o tempo determinado por Deus A plenitude dos tempos As predições foram realizadas com mais clareza Por essa razão devemos sempre ler o Antigo Testamento Buscando encontrar nele alguma declaração a respeito de Jesus Pois foi ele mesmo quem disse aos judeus que o hostilizavam Examinais as escrituras porque julgais ter nelas a vida eterna E são elas mesmas que testificam de mim João capítulo 5, versículo 39 Marcos cita a promessa feita aos patriarcas E repetida pelos profetas Que o Redentor viria um dia E anuncia as boas novas a respeito de Jesus Cristo O Filho de Deus Seu objetivo é chamar a atenção dos leitores A respeito da relevância daquilo que começaria a relatar Para fazer isso Marcos identifica João Batista com a profecia de Isaías João Batista é a voz que clama no deserto Voz do que clama no deserto Preparai o caminho do Senhor Endireitai no ermo vereda ao nosso Deus Isaías 40, versículo 3 E da mesma forma a profecia de Malaquias Eis que eu envio o meu mensageiro Que preparará o caminho diante de mim De repente virá ao seu templo O Senhor a quem vós buscais O anjo da aliança A quem vós desejais Eis que ele vem Diz o Senhor dos exércitos Malaquias capítulo 3, versículo 1 Não há nenhuma dúvida Para Marcos, João Batista é o arauto que prepara o caminho do rei Jesus Cristo, o Filho de Deus É aquele sobre o qual as profecias se referem Ao identificar Jesus com o Senhor da profecia de Isaías Marcos mais uma vez afirma a divindade do Messias Pois para Isaías, o Senhor é Yehovah Assim como é feito nos dias de hoje Em que um precursor é enviado à frente da autoridade Para avaliar a segurança e preparar sua chegada João Batista foi enviado por Deus Para preparar o caminho do Senhor E João prepara o caminho do Filho de Deus Exortando seus ouvintes ao arrependimento Sua proclamação não era um convite Mas um comando, uma imposição O arrependimento é o caminho para a salvação O encontro com Jesus e o recebimento da salvação Dependem do arrependimento Sem arrependimento não há encontro Não há salvação Distantes de João Batista por mais de dois mil anos Sua mensagem não perdeu sua eficácia Nem desatualizou-se Não é possível viver uma vida mundana E esperar um encontro verdadeiro com o Redentor Não é possível um encontro real com Jesus Sem arrependimento Pai celestial, louvado e engrandecido Seja o nome do Senhor O Senhor é santo E neste momento nos apresentamos Diante do Senhor em oração Corvamos a nossa cabeça Inclinamos, ó Deus, o nosso corpo Batemos no nosso peito e te pedimos Tenha misericórdia de nós Reconhecemos e confessamos o nosso pecado Abandonamos o Senhor e a sua palavra Abandonamos, ó Deus, o Senhor E não demos ouvido A que os teus servos, os profetas, declararam Aquilo que foi nos legado por meio da Escritura Sagrada Temos passado de largo E sido omissos, ó Deus, em ouvir a sua voz Porém hoje Queremos, ó Deus, parar nesse tempo precioso E te pedir que perdoe os nossos pecados e as nossas faltas Nos arrependemos de todos os pecados que cometemos contra o Senhor Conscientes e inconscientes Com ação e com omissão Pai Celestial, nós te suplicamos Limpe as nossas mãos e purifique o nosso coração Não nos deixe, ó Deus, sair da sua presença Nem, Senhor, nos negue o seu Espírito Santo Nós aceitamos a mensagem da cruz E fazemos confissão nesse momento de Jesus Cristo Como Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo O Cordeiro de Deus Que tira o nosso pecado Confessamos Jesus como Redentor Como nosso Salvador Como nosso Senhor Submetemos ao Senhor a nossa vida E te pedimos que o Senhor nos aceite diante do Senhor Não pelo nosso mérito Mas por aquilo que foi feito na cruz Assim oramos, assim, Deus, te agradecemos Obrigado por Jesus Cristo Obrigado por seu amor É a nossa oração, Pai Celestial Por teu Filho Jesus Oramos também por Ele Te agradecemos Que o Senhor te abençoe, meu irmão, minha irmã Que o seu coração esteja quebrantado A sua mente aberta O seu coração aberto Para acolher essa preciosa mensagem Essas boas novas de salvação E eu te abençoo com a bênção do Deus Todo-Poderoso Pai, o Filho e o Espírito Santo Que o Senhor te abençoe e te guarde Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti E tenha misericórdia de ti Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz Amém? 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 Amém?